O site Congresso em Foco destaca a seguinte reportagem Forças do mal estão celebrando vitória de Fernandes na Argentina, afirma Araújo O ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo, afirmou no Twitter nesta segunda-feira Que as forças do mal estão celebrando a vitória da chapa de esquerda encabeçada por Alberto Fernandes Na eleição presidencial da Argentina Ele também disse que a chapa vencedora deve apoiar ditaduras E você, concorda com o ministro? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva